Pronto, vai Então vamos lá Boa tarde, João Tudo bem com você? Olá, João Tudo certinho, João? Cadê a cidrena? Não, eu tô falando Tudo certinho Olha, João Conta pra tia Grace Como que foi o seu feriado? O que você fez? Se foi alguém aí na sua casa? Conta pra tia Grace Você foi feliz? Conta pra ela O Lourenço veio Papai na sua casa Lembra? Domingo? Aí depois foi na roça Conta pra ela Você foi na roça? Me conta tudo do seu feriado Não, não O que você fez na roça? E o que você fez na roça? Tem cavalo lá? Tem cavalo lá? Não tem Ainda não, né? Mas o que você comou lá na roça? Fala pra tia Grace Comeu goi Goiaba 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 é muito legal, né? E aí você falou que foi na piscina também, né? Olha lá o que a tia Grace perguntou João João Presta atenção no que ela tá falando Pergunta o que a tia Grace perguntou Você não ouviu Eu perguntei se você foi na piscina, né? Você foi na piscina do seu amigo? Fala qual a piscina que você foi Da casa do seu amigo Fernandinho Fala Como que era a piscina dele? Era bem grande a piscina Que legal Muito bom Olha só Vamos começar? Vamos fazer a nossa oração? Para o Papai do Céu abençoar a nossa aula O nosso dia Vamos lá? Olha, a mãozinha Fechou o olhinho Papai do Céu Muito obrigado Pelo nosso dia de hoje Abençoe o papai A mãozinha Os meus amigos A nossa escola A tia Grace Em nome de Jesus Amém Amém A música Boa tarde Amém Oi Oi Aí eu falei assim Amém 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 Então vamos cantar no piscina então Boa tarde amiguinhos Como vai A nossa amizade A nossa amizade cresce mais Faremos o possível Para sermos bons amigos Boa tarde amiguinhos Você Eu vou bem Você também Eu vou bem Você também O João Lucas Fala para a tia Grace Como que está o tempo hoje? Está com sol Hoje está sol aqui Está chovendo não? Está chovendo Está chovendo João Lucas? Não 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 está chovendo Ai João Eu acho Que está nublado Nublado É quando o sol está escondido Atrás da nuvem Ai ele fica com preguiça Ai ele aparece só um pouquinho Isso Isso mesmo Está nublado hoje Aparece só Depois da nuvem Né? Está nublado Né João? Hoje Sabe o que a tia Grace queria? Um sol bem quente Hoje o João Lucas Está nublado Né? O sol está com preguiça Ele sai Vai embora Ele sai E vai embora Então hoje está no? Nubado Nubado Canta aí com a tia Grace A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha Se o sol está aparecendo Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu O guarda-chuva Fecha Quando está chovendo O guarda-chuva Abre Se o sol está aparecendo Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Muito bem, João Olha só Deixa a tia Grace perguntar pra você Você sabe, João Qual é o dia da semana de hoje? Sabe? Qual é o dia da semana? Hoje é quinta-feira Muito bem Hoje é quinta-feira Muito bem Hoje é quinta-feira Dia 18 de fevereiro De 2021 Tá bom, João? Hoje é dia 18 Fala, Tietchan Que quinta-feira é hoje? Ela tá perguntando o dia de hoje Quinta-feira, tá? Quinta-feira Quinta-feira Você tá cantando qual musiquinha aí? Qual musiquinha que você tá cantando? A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Vai Fala, Tietchan A ver 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 Lucas Hoje é quinta-feira Dia 18 de fevereiro Nós estamos no mês de fevereiro Tá bom? No mês de fevereiro Oi? Fala direito Senta lá, João Fala direito com a tia Vou Meninos Então nós estamos em fevereiro, João Agora nós vamos cantar a musiquinha da chamadinha Chamadinha Eu tô aqui segurando um nome muito bonito Olha aqui que nome bonito, olha Que nome é esse, João? É do Arthur Não Não De quem que é? É do João João é você Cadê o João, então? É o seu nome, João Lucas Mas vamos cantar a musiquinha da semana que a tia esqueceu Vamos lá Assim, ó Sete dias a semana tem Quando uma vai A outra logo vem Segunda-feira Terça-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado e domingo Que bom Que bom Sábado e domingo Que bom Que bom João, sábado e domingo é que a gente estudar? Oi? Estudar sábado e domingo? Ah, então não Entra Não 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 Sábado e domingo não tem aula com a tia Grace Sábado e domingo é dia de brincar Você falou muito baixinho que a tia Grace nem escutou Fala Sábado e domingo é só depois de amanhã Então É depois de amanhã Isso mesmo Mas sábado e domingo é dia de estudar? Não Não é dia de estudar, né, João? Não 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 Coitado Passear, não é? Sábado e domingo é a gente passear De ir na piscina De ir na roça Isso mesmo Olha, agora eu voltei de novo Peguei o nome bonito Esse nome bonito aqui É do meu amigo que chama João Lucas O seu nome O seu nome Porque esse nome bonito aqui também, ó Lorenzo Ele veio hoje na aula? Não Não E esse nome bonito aqui, ó Artur de Oliveira Ele veio? Não Não veio, né, João? Não veio Claro que não Não veio, João E o Artur do Couto Veio? Aham O Artur tá aqui? Ele tá fazendo graça Ele tá fazendo graça Ele tá fazendo graça, tia Grace Ah, João O Artur não veio hoje Hoje só tem a tia Grace E o João Lucas Não Eu vi o João Lucas Lá na porta Lá na porta da escola Esperando a tia Grace Pra tomar Um suco Osquindo Lê, lê Osquindo Lê, 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 lê Então hoje só tem o João Lucas Os outros amigos Não vieram hoje Poxa vida João, hoje a tia Grace É uma coisa bem legal Olha Hoje eu trouxe o meu amigo aqui Olha A gente tem que escolher o nome Pra esse amigo aqui Lá Eu trouxe o meu amigo É meu roxo Não, não Como que é o nome? Qual o nome você vai ver? Amigo É meu roxo Qual o nome desse amigo? Não sei Tá um nome pra ele Ah, não sei Vamos ver o nome pra ele É o João O outro amigo Que é maior A gente tem o nome pra ele De João Como que pode chamar esse aqui? Será que ele pode chamar Pedro? Você gosta do nome Pedro? Não 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 Podemos chamar o nome de Pedro? Fala, João Podemos, João Lucas? Pode ou não, João? Pode, né? Pode Tá bom Então, olha só Hoje a tia Grace vai falar um pouquinho De uma pessoa muito especial Essa pessoa Ela ama a gente tanto, João Mas tanto Que fez a gente com muito carinho E essa pessoa Cuida da gente Todos os dias Falando Presta aqui, João Filho, solta Pergunta Presta atenção Matinha Presta atenção Matinha Oi, João Você sentiu quem que a tia Grace Tá falando? Fala Quem que fez a natureza Quem que fez você Fala Fala Foi? Quem mora lá no céu? Quem mora lá no céu, João? Eu moro O papai do céu O papai do céu É Deus, né? Isso Deus O papai do céu Jesus Ele criou, João Todas as coisas Ele criou a tia Grace Criou você Criou a sua mamãe Criou o Pedro Ele criou todas as coisas Ele criou a natureza Sabia, João? As plantinhas Os bichinhos Ele criou todas as coisas O mar Sabia, João? Você gosta dos bichinhos? Sabia Olha lá João Até perguntar Se você gosta dos bichinhos Qual o animal que você mais gosta? O cavalo O cavalo? Gatinho também Ou você não gosta? O cachorro É gatinho Não A tia Grace É o cavalo O cavalo E o uau uau Eu gosto dos dois Dos dois? Cachorro O cachorro Legal A tia Grace Também gosta do cachorro Também Sabe o que a tia Grace Acha também bem bonito João? A baleia Você gosta? Não E os peixinhos? Os peixinhos Eu gosto Eu gosto assim Eu não gosto do peixinho Ah, a tia Grace gosta do peixinho E a tia Grace? Eu gosto do peixinho Eu gosto do peixinho Eu gosto do peixinho Você tem o peixinho Fala o nome do seu peixinho Eu tenho o peixinho Então fala o nome dele primeiro Tutu Tutu Que legal Quando a gente Traz o tutu Pra gente conhecer Tá bom? Ó, vê um dia Ela vai ver Um dia Traz o tutu aqui Pra gente ver Sabe o que ele criou também? Ele criou as florzinhas As árvores Ih, tem umas árvores Que são muito legais João, sabe por quê? Ela dá várias frutinhas Lembra que a tia Grace Deixou a história da frutinha Fala que você plantou Uma árvorezinha aqui atrás Aqui de casa Ó, a sua planta Você plantou Eu planto uma árvore Fala pra ela Não precisa mostrar, João É só você falar Que você plantou Eu plantei Você plantou uma árvore Que legal Tô crescendo assim Ó, fala pra ela Muito É mesmo E essa árvore Vai dar alguma frutinha? Vai O milho Fala O milho Tia Grace Que legal, João Parabéns Isso mesmo A gente pode fazer Várias plantações, né? De milho De feijão De frutinha De manga Tia Grace tem um pé de manga E de acerola Lá na minha casa, João Pé de acerola Fala que tem aqui também, João Que a mamãe pega a acerola Pra você Ali na rua Tem a acerola aí? Tô encher Tem, não tem João, pé de acerola A acerola Vermelhinha Isso Que legal Que legal Na casa de acerola Também tem E também Ele criou Todos os bichinhos Os bichinhos que voam Passarinho Aí na sua casa tem passarinho? Lá na roça? Tem 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 Um passarinho Sabe também O que que lá na casa de acerola Às vezes parece? Porque na casa de acerola Do outro lado Tem um lote vazio Com um monte de coisa Parece Miquinho, João Você acredita? Olha, o mico Lá Eles que andam no fio Aqui na rua É Miquinho Tem também Tem, João? Viu? Fala pra tia Gleice Onde eles andam Quando eles aparecem Aqui na rua O macaco No fio Que eles andam É do bicho Tem um bebê É muito Bebezinho Nas costas dele Não tem? Não Eu amo mochila Igual mochila Igual mochila Lá perto da casa Tia Gleice Eles gostam de ir No meu pé de acerola João Viu? Eles gostam do pé de acerola Da tia Gleice Legal, não é? E o seu bebê Lá também? Galinha João Aqui na rua também tem Cocô Galinha Tem grandão? Tem Então E lá tem mais criança Um monte de coisa João Aí na sua casa Mas também tem, né? Que legal Então, João O papai do céu Criou todas as coisas Mas tem uma coisa Que ele criou muito legal Você Ele criou você Com muito carinho Nós somos muito especial João, agora Eu vou te mostrar Uma musiquinha De todas as coisas Que o papai do céu criou E depois Eu vou mostrar uma musiquinha Pra mostrar Que como nós somos especiais Deus fez Cada detalhe Deus fez O nosso cabelo Como a gente Prendeu Agora a tia Vai mostrar a musiquinha Desse dever aqui Presta atenção Pra você poder fazer Esse artigo Olha Desse dever aqui Que a gente vai fazer Olha Da criação Nossa Você já sabe Qual É esse mesmo Deixa eu ver aí É esse mesmo Deus criou Todas as coisas E até a gente Mas ele fez a gente Com tanto carinho Mesmo nós sendo Diferente Não é, João? Isso mesmo Isso Aqui, conta uma coisa Pra tia Grace Quem que escolheu Esse nome bonito O papai ou a mamãe? Papai, fala Papai O papai O papai Viu? E o nome do Pedro Quem escolheu Foi a tia Grace E o João Não é? Não é? Nós temos que apresentar ele Pros outros amigos Semana que vem Falar pra ele Que nós temos um amiguinho Que chama Pedro Ele também tá todo bonito Igual pra você Olha O cabelo O olho O nariz Nós fizemos o dever Da mãozinha Não é? Do pezinho Não foi? Porque nós somos Muito especial Agora vamos ver o videozinho Aqui, ó Tem alguma coisa te chateando? Chateando? Não, não Ah, eu estou só pensando É o dia A noite As estrelas O sol Os peixinhos do mar Onde foi Deus Quem criou Não foi, Ana? Foi sim, Tonico Deus é o criador De todas as coisas Mas essas são tantas coisas Ela levou muito tempo Como é que foi? Deus criou o primeiro que Ele criou o último Sua vez Ou foi bem devagarinho Ele fez tudo O preto e branco Depois colou Eu, eu Calma, Tonico Que bom Vejo que você voltou A ser o mesmo Mico Falante alegre De sempre Aqui Aqui, amor Mamã do alto Peraí, João Mamã 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 Vou te acabar Peraí que a internet Do meu celular Caiu, João Ai, eu fico no chão Calma, filha Já vai terminar Mas é pra pressa atenção Tá? Mamã Eu não quero Cara, uma é dessa aí Espera a Tia Gris Arrumar o celular Na escola, as crianças já aprenderam sobre isso Você quer ver? Oba! Música! Um, dois, três, quatro, cinco, seis E apenas três dias Deus tudo fez Olha seu melhor e preste atenção Queremos cantar sobre a criação Quem é que fez a natureza tão linda Quem será o dono da vida Eu sei muito bem Pois ele mora em meu coração Em meu coração Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez Música! Música! No primeiro dia O Senhor ordenou Que haja a luz Foi o que ele falou E a separação Entre a noite e o dia As trevas de noite E a luz de dia Deus olhou E viu que tudo isso era mal Era mal A luz e as trevas A noite e o dia Deus criou No primeiro dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis E a noite e o dia Eu vou cuidar Eu vou cuidar Olha lá A luz e as trevas de noite No segundo dia Você sabe o que Deus criou? O firmamento lá no alto colocou O céu azul colore o nosso dia E vem pintado de nuvens branquinhas Deus olhou E viu que tudo isso era bom Era bom O céu azul As nuvens branquinhas E o céu azul Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez No terceiro dia Deus criou os mares A terra seca Cheia de árvores A grama verdinha Cobriu o chão E frutas fastosas Alaranjou o papão Deus olhou E viu que tudo isso era bom Era bom A terra e o mar A grama verdinha Deus criou No terceiro dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez E no quarto dia Deus criou os só Fez a lua E as estrelinhas O sol cantou Pra dia governar E a lua branca A noite clarinha Deus olhou E viu que tudo isso era bom Era bom O sol, a lua E as estrelinhas Deus criou No quarto dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez Deus tudo fez No quinto dia Deus encheu o mar Com peixes grandes E pequenos Arragar Fez os passarinhos A voar E todas as ames Mostram de cantar Deus olhou E viu que tudo isso Era bom Era bom Peixes grandes E se arrastou no chão Deus olhou E viu que tudo isso Era bom Era bom Aconteceu naquele Vivo de Foi o milagre da criação Do bagatão Deus formou um homem E a mulher com suas próprias mãos Deus olhou Deus olhou E viu que tudo isso Era bom Era muito bom Os animais A primeira família Deus criou No sexto dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez No sétimo dia Deus descansou De todo o trabalho Que realizou Foi bom Cantar Deus é uma contra Criação Eu sei muito bem Porque ele mora Em meu coração Em meu coração Um, dois, três, quatro, cinco, seis Quem apenas seis dias Deus tudo fez João, que legal, amor Você gostou? Você gostou da música, João? O que? O que a tia perguntou? Você gostou da música? Você gostou da música, João? Eu gostei Gostou Gostou Então, quem criou Todas as coisas? Deus Muito bem Ele criou Todas as coisas Agora a tia Grace Vai te mostrar A historinha Dessa musiquinha Que Deus criou Todas as coisas Deixa eu só ajeitar aqui Pra ver se você vai conseguir ver Porque é muito grande Vamos ver Olha Tá conseguindo ver? Não Deixa eu ver Tá conseguindo? Não Peraí E agora? Tô Então, olha só, João No primeiro dia No primeiro dia O papai do céu Falou assim Olha Eu vou criar Uma terra Mas quando ele avistou Ele viu que ela era sem forma E vazia João Estava tudo escuro Tudo misturado Olha aqui Olha Tudo escuro Olha aqui, João Olha o primeiro dia Não tinha nada João Não tinha nada, João Aí O papai do céu Falou assim Olha Vamos fazer a separação Porque não pode ficar tudo junto Não é, João? Cada um no seu lugar Não é, não é verdade? Então O papai do céu O papai do céu O papai do céu O papai do céu Depois disso Isso foi, João No primeiro dia Igual nós aprendemos Número um Olha No primeiro dia A terra não tinha nada Era sem forma e vazia Olha de novo Olha lá Sem nada Viu? Ó Não tinha nada, João Aí O papai do céu Falou Não Nós temos que fazer A separação E no segundo dia Olha o que que tinha lá No segundo dia, João Olha As águas Olha Ele viu o céu Olha As águas Olha Tá conseguindo ver direitinho João Levanta aqui, João Não 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 Olha aqui Ele fez a separação Das águas E do céu Olha só Mas Ainda não Tinha criado nada Não Ele só separou Aí Ele pegou Espera mais um pouquinho Tá Espera mais um pouquinho Ele também Tá chorando, tia Gleis Ah, por que, João? Mas vamos fazer o dever Ele já vai fazer o dever Calma, espera Espera Um pouquinho, tá? Já tá acabando, João Espera só mais um pouquinho A gente vai fazer o dever E a gente acaba Olha lá, João 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 Espera mais um pouquinho Que já vai acontecer Ah, não chora, João Tá bom Tá bom Ó, vamos fazer o dever Com a tia Gleis Deixa ela terminar De fazer a explicação A gente acaba, tá? Tá bom? Pode ver só a explicação E a gente acaba, tá bom? A mãe vai deixar você brincar Lá em cima, tá bom? Espero terminar essa explicação, tá? Não 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 Daqui a pouco você vai ver Só terminar Essa explicação João João Não Chora, João Só um pouquinho Espera só um pouquinho Espera agora que a gente Termina a explicação, tá? Tá bom? Tá acabando já Olha, João Olha, João Aí no segundo dia Fez a separação Olha O céu Olha Uma 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 E aí Ele falou Nossa Está ficando muito bom Essa separação No terceiro dia, João No terceiro dia Ele criou Olha só As árvores Olha As árvores Olha As plantinhas As flores Olha que legal Olha Plantinha Viu? As flores Tudo que tem Olha aqui Que legal, João Olha O mato As flores E as árvores Olha que legal Essas árvores Que bonito Olha E isso Olha aí Na nossa atividade Foi ficando Muito bonito João E o papai do céu Se alegrou O coração dele Ficou muito alegre E aí No quarto dia Ele fez a separação Da noite E do dia Agora nós estamos De dia E de noite, João A gente se prepara Para fazer o que? Para dormir, não é? E olha aqui Aí ele fez Sol bem bonito Para as plantinhas Olha só o sol Olha Viu? O sol Amarelo O sol Olha As nuvens Olha que bonito, João E a noite Olha só Como que fica a noite Olha a noite lá A noite da tia Gris Estrela e a lua A estrela dela é azul Olha lá Que bonito Que bonito, João Aí ele fez a separação Da noite E do dia Que bonito, João Olha só o que o papai do céu criou Ele fez a separação Dos bichinhos Os que ficam no mar Olha aqui, João Que legal Olha só o que o papai do céu criou Olha só o que o papai do céu criou Olha só o que o papai do céu criou Tá, João Eu espero Aí foi, voltou, tia No quinto dia Ele fez a separação dos bichinhos Das aves do céu Com os bichinhos que nadam Olha só Aqui a tia Gris Fez, ó O povo Olha Ele mora no mar O peixinho O peixinho Mora no mar também Olha O caranguijo Olha o caranguijo dela, João Olha lá É a mão da pera O caranguijo Não tem como não O outro peixinho O outro peixinho tem Mora Eu tô querendo E aí Ele fez os bichinhos que voam O passarinho Olha aqui o passarinho da tia Gris O cavalinho dela Olha, João O cavalinho marinho Ela não Eu quero um cavalinho marinho Olha O passarinho Deixa eu ver Passarinho Viu? Ah, e o papai do céu Tava gostando De criar todas as coisas Meu Deus que criou tudo isso E depois Ele criou Olha só Os animais selvagens, João Olha só Os animais selvagens Olha o que eu tenho aqui O leão Olha aqui o leão Olha o leão Olha o leão O cachorro Olha aqui o cachorro Olha lá o leão A girafa A girafa Olha aqui a girafa Deixa eu te mostrar o cachorro de novo Olha aqui o cachorro Olá Eu tenho cachorro Eu tenho cachorro Eu tenho cachorro Você tenho, Tommy A girafa O leão O leão Mas sabe o que também ele criou? Nós Ele criou o homem E a mulher Olha aqui Olha Olha lá o leão O homem e a mulher Criou as crianças Isso As crianças Criou todos nós E João Sabe o que ele criou O homem e a mulher? Para cuidar das coisas Para cuidar dos animais Das plantinhas Para a gente cuidar um dos outros Sabe, João? E aí ele olhou e falou Nossa Agora está tudo bonito E aí Isso foi no quinto dia Então ele criou todas as coisas Cada um No seu devido lugar Cada um Uma coisa mais bonita Do que a outra E aí ele criou O homem e a mulher Para cuidar da natureza Para cuidar de todas as coisas Que ele cuidou E aí Depois Sabe o que aconteceu? Ele foi no sétimo dia Ele descansou Igual de uma casa Preguicinha Com o sono Aí João Ele descansou Gostou dos desenhos Da história? Agora Se você ouviu a historinha Agora você pode pintar Esse desenho aqui Olha Esse aqui Ó Bem colorido Bem bonito Aí mamãe Pode ser Ou com lápis de couro Ou com giz de cera Que você tiver aí Tá bom? Tá Aí eu vou pintar Todas as coisas Aí tem o sol Tem a Tem as árvores Tem o peixinho Tem a O mar Aí você pinta bem bonito Tá bom? Pinta aí Tá bom Fala pra ela Tá bom Eu vou pintar Isso Que lindo Esse lápis de couro Marinho Pinta da cor Que você quiser Tá? Vem pressa Bem bonito Tá Mas que cor O que você vai pintar Com essa cor? Falou? A A Eu vou apagar Vamos aplicar Bonito Isso Tá bem bonito Que eu tô esperando Sem pressa O sol Tem várias coisas aí, João O sol, tem os animais, o mar Amarelo Vamos, tá? Não, tem que terminar de pintar Isso tudo aqui ainda O sol é de amarelo Isso, sol amarelo O matinho você pode pintar de verde A nuvem de azul O mar também você pode pintar de verde Tem peixinho, deixa eu ver se tem peixinho Não, 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 não Eu queria tudo agora, eu não quero Dois, dois Vai, pega um amarelo pra pintar o sol Amarelo Tão, tão, tão Vai, filha Tá bom Tão vai, tô esperando o amarelo sol Isso A estrela Tá que cor? O quê? A estrela Aqui as estrelas, ó Eu vou pintar de marrom Não, não A estrela é azul O céu é azul O céu é azul Não, o céu é marrom O céu é marrom? É Não, só naquele dia que choveu E ficou Pode ser azul Pode ser azul Pode ser azul Pinta de azul aqui, ó Pega lá o azul que você tem Vai, filha Pega lá o azul Tá bom Eu tô com a amarela O azul Tá aqui, ó De marrom Você pode pintar o tronco Pega o azul Pra pintar o céu Vai Tá bom É, esse é Aqui o céu Isso Céu de azul E o mar E o mar O mar aqui é de azul também Não, não Amarelo é só o sol É uma crepe Porque é muito bonito Um pouquinho Pronto Acabou Eu vou pintar Árvore de verde É Só o farolete E aqui é marrom Não Só o farolete Só o farolete Só o farolete Vai, qual verde você quer? Pintar a água Claro ou escuro? Mãe, minha amiga Esse aqui Vai, filha Escolhe O verde O verde claro ou escuro Do pintar a água João Então vai Tenta aqui Que legal Que legal E agora de marrom A árvore aqui Esse aqui é marrom Esse aqui é marrom Não Não É uma árvore Pega o marrom Aqui Isso E o mar É tudo de verde Escorro Não, é o verde Não Vai, filha Fica aqui de marrom Vem aqui, vai Mãe, mãe Mãe, esse é o verde. Não, estava com pressa, agora não quer fazer. Eu estou fechando. Ai, eu estou fechando. Para baixo. Agora pega o outro verde para pintar o matinho aqui, olha, o da África. O pão verde está bom. Não, o pão verde está passando. Vai, pinta aí que é uma pão verde. O pão verde está passando, o pão verde está passando. Ai, João. Está ficando bonito aí, hein? O pão verde está passando, o pão verde está passando, o pão verde está passando. Tem uma florzinha aí também, pinta a florzinha bem bonita. A cara verde é marrom, a cara verde é marrom, a cara verde é marrom. Agora esse matinho aqui, você vai ficar de verde. Está verde, com a mulher e com o homem, olha. Aqui é verde. Qual verde você vai usar? Não, filho. Não, azul é só para o céu. Vai aqui, ó. Verde. Mãe, mãe, põe esse tamanho. Mãe, mãe, põe esse tamanho. Mãe, olha, aqui. Agora vamos pintar o mar. O mar é de azul. Esse azul aqui, ó. O peixinho, você pinta de vermelho, se você quiser. Tá, com os peixinhos, ó. Mãe, põe isso. Mãe, põe, põe. Mãe, põe o peixinho, não. É assim, que aí sai mais cor. Agora pinta o peixinho. Isso, tem o peixinho. Tá bom? Eu pinta o peixinho. É. Ih, tá ficando bonito aí, hein, João? E o passarente, você vai picar de quê? Não, eu também vou picar o meu corpo, tá bem? Qual o corpo vai picar o passarente? Laranja? Laranja. 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 Porque o menino. É esse. O menino é o meu preferido. É? O seu preferido, o vermelho? O malinha é, eu vou pintar. Esse aqui, ó. Mas por quê? Vai. Não, só falta. Não, só falta esse. Mas aqui tá mais alta. É. Tá bom? Mostra pra ti agora Que lindo! Ficou muito bonito Parabéns A mãe vai escrever aqui o seu nome João, senta aqui Não terminou ainda Rapidinho Quase acabando Quase acabando Vamos fazer outro, vai Agora, olha só Tem o número 1 aí, olha só Ele tá com desenho Por quê? No primeiro dia Deus fez a separação do dia e da noite Não é, João? Que nós vimos na história E nós vimos na musiquinha que cantou Na parte de cima, ó Número 1, João Está as nuvens E na parte de baixo Está a estrelinha Que aí ele fez a separação do dia E da noite Então você vai pintar Qual que é a noite? Qual que é a noite, João? Olha aqui pro número 1 Onde está a noite? De noite tem o que no céu? Isso? Isso tem E durante o dia tem o que, João? Durante o dia tem as... Olha aqui pra mamãe Nuvens Presta atenção lá Você vai errar o desenho Agora você vai pintar bem bonito Pra sua Grace O dia e a noite Vai, vamos pintar A noite você vai pintar de azul? Qual azul você quer? Escuro ou claro? Ai, acho que é azul escuro Tá pintando ali, né, João? Vai, pintar tudinho aqui, amor Vai, filho Tá Isso é pra fora Que tá grandinho João Vai, filho Aí a gente vai colocar amarelo Nas estrelinhas Pra não ficar brilhando Isso, vai ficar lindo Aqui, ó Aqui Esse cantinho aí Aí Agora a estrelinha Pra brilhar Essas aí Vai Vai, filho Só as estrelinhas Ai, que lindo Que lindo Ai, eu vou ficar pra não quebrar Pronto Acabei, tia Grace E aí vai pintar o dia? Pode Pode pintar Pode pôr o dia Elas O que é? Ai, eu só vi Esse aqui, ó Clarinho Vai, então Vai quebrar Não, não Não faz isso não, filho Vai A nuvem A nuvem você pinta desse, tá? Vai Vai, pinta tudo Vai Pinta tudo, vai 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 quebrar, João Desse jeito Ó Não é só as nuvens não, filho É o céu todo aqui, ó É o céu Igual você fez com a noite Assim, ó Isso Vai, presta só aqui Só as nuvens de azul escuro Só as nuvens, João Dessa cor Eu virei, filho Tá não, vem A mãe vai te ajudar Vai Só as nuvens de azul escuro Olha que azul forte Ó Viu? Como é que faz Azul focar forte, ó Viu, senhor Viu, que bonito Agora mostra pra tia Grace Deixa eu ver Que lindo Essas estrelas vão brilhar Bem bonita de noite, hein Parabéns, João Que lindo Tia Grace, tá aguentando mais Oi Tá doido pra sair Vai, vamos terminar aqui Já acabou isso aqui, ó Ó Menos de um doido Já acabou Eu vou terminar por aqui Tadinho Tá muito Doido pra sair Falta mais dois A gente faz amanhã Tá bom Tá ótimo Obrigada Nossa, tá ótimo Foi muito bom hoje, tá? Tá bom Tchau De nada Vamos sair Então Batear pra ela Vem Vem dar Tia Grace Obrigado Obrigado De nada, João Um beijo Um beijo pra ela, mano Um beijo Até amanhã. Tchau. Até amanhã.